Abertura Linda jogada individual do Gerson Todo mundo na boca do gol Gabriel lá na segunda trave Ela vem fechada, o desvio do Felipe Toca na defesa e vai embora Escanteio pro Flamengo Felipe Luiz quase que de nuca Resvalou, colocou na confusão Recebe, domina De frente pra jogada, amola Felipe Luiz Dá até pra bater, dominou, preferiu Levantar a rascaeta, tocou pro Bruno Passa do ponto da bola Reclama de pênalti O Klaus Diz que tem a ajuda Do vídeo, do José Cláudio Filho, ele volta pro campo De jogo, Rafael Klausim, dá pênalti Parte pra bola, olhar atento Pro goleiro, bateu, gol Gol do Flamengo Gabriel Abre o placar do Maracanã E traz o Catatau Pro ataque, desce o Vasco Catatau limpa Traz pro pé direito, bate pro gol Hugo defende Dá por dentro, Pikachu Meia lua no Bruno, tocou atrás Cano Perdeu Dá pro Diego, capitão da equipe Carrega, o camisa 10, Everton Ribeiro Pede pra receber de primeira Deu pro Weasley, invadiu a grande área Bruno Henrique, não sobe de cabeça Bateu a rascaeta na sobra Bate pra fora, é tiro de meta A informação eu diz João Gomes, camisa 35 Vai entrar aqui na equipe do Flamengo Parece que vem o Pikachu Pikachu Pra bola Espalma Hugo Voa o galoto da base do Flamengo Espalma pra escanteio O Arão se finge de morto Sem marcação Tá lá no miolo da grande área Bola cruzada É pro Bruno Gol Do Carrasco Do Flamengo Pro Henrique Livre de marcação Levantou a cabeça Cruzou na segunda trave Marcelo subiu Cano Hugo pegou Largou o escanteio